Estamos aqui com o nosso campeão, muito merecido essa homenagem. E como é que você se sente em receber essa homenagem depois de ter dado tanto pelo nosso boxe baiano e brasileiro? Na realidade, é uma felicidade para o esporte, porque só você está esquecido já, porque você não compete, você parou, você não faz mais nada com o esporte. Então, lembrar de você agora, nesse momento, com um evento maravilhoso, tão bonito, tanta gente. Então, você se sente feliz, porque está representando o esporte através de você. As pessoas estão vindo aqui ver as lutas, porque falaram que é raro, gente. Para mim é muito gratificante fazer parte aqui desse momento, que é único, o esporte, principalmente a Bahia, o boxe, está sempre levando os medalhistas olímpicos. E estar aqui hoje no evento de Holyfield é de suma importância pelo fato de, além de ajudar a gente a mostrar a força do boxe baiano, a Federação Baiana, sempre revelando e mostrando que o boxe baiano é o maior do Brasil. Tenho certeza que todos os atletas que hoje estão em alto nível, como o Herbert, como o Robson, todos passaram por aqui, por esse campeonato baiano, por esse campeonato de estreante. É de grande importância para os atletas, e até porque serve de inspiração para muitos outros, que às vezes ainda estão em dúvida do que querem na vida. E aqui é onde o atleta chega aqui e vê que realmente quer boxe. E a Bahia é sempre o maior celeiro de boxe do Brasil, se vem provando a cada dia. E eu fico feliz por ser baiano e poder ter representado a nossa Bahia mundo afora. E Holyfield foi um dos atletas que fez com que hoje o boxe esteja onde está. Foi a pessoa que fez toda a estrutura inicial, que se viu de inspiração para muitos atletas. Tem muita atleta que não viu Holyfield lutar, mas conhece Holyfield pelo que as pessoas falavam de Holyfield. Holyfield, além de ser um grande lutador, é uma figura humana excepcional, tem um coração enorme. A gente tem que trabalhar, meu amigo. Tem que trabalhar e trabalhar muito, e o mais rápido possível, para chegar bem no brasileiro. Então, esse campeonato é o caminho para a gente chegar melhor no brasileiro esse ano. O juvenil vai forte, o feminino muito forte, o elite também. A Bahia só vai para lutar por medalha, por pódio. Então, assim, acho que o boxe baiano está de parabéns, primeiro por causa disso. Fazendo a inclusão de todos, tanto o masculino como o feminino. E feliz, feliz por estar aqui. O novo sempre é bom, né? O novo. Então, assim, eu tenho certeza que aqui vão sair novos grandes atletas, novos campeões olímpicos e campeãs olímpicas. A Bahia sempre fez isso, exportou grandes atletas para o Brasil e para o mundo internacional. E, com certeza, nesse ciclo vai ser diferente. Bom, eu vejo sempre eventos aqui na Bahia sempre com bons olhos, né? Sempre revelando novos campeões, novos talentos, novos atletas que estão com grandes sonhos de ser um campeão olímpico, de ser um campeão mundial. Então, parabenizo a Federação Baiana de Boxe por incentivar grandes campeões e incentivar novos atletas. Estou muito feliz por essa grande iniciativa do Boxe da Bahia, do governo do estado, da Sudeste. Uma grande iniciativa de estar apoiando o nosso campeão regional do Holyfield. Eu me lembro, como se fosse hoje, quando eu fui campeão Rio 2016, o Reginaldo Holyfield estava lá presente comigo, comemorando esse momento de felicidade. E nada mais que justo agora, nesse momento que o nosso campeão está passando por essas pequenas dificuldades. Estamos juntos, estamos apoiando. Acho que isso aí é o início de uma grande união do Boxe da Bahia. Eu acho que essa união deveria ter há muito tempo. Ajudando, incentivando nossos antepassados, os guerreiros que nos representaram muito bem. Então, estão de parabéns todos pela grande iniciativa e eu fico muito feliz por esse momento. Para mim, me sinto muito orgulhoso. O Boxe da Bahia sempre foi o coração do Boxe do Brasil já há muitos anos. Parabéns primeiro a Sudergo, ao governo do estado, a Federação de Boxe da Bahia. Realmente faz um belíssimo trabalho. É uma federação super atuante. Graças a esse grande trabalho, pessoas dedicadas, voluntárias, que a Bahia revela tantos campeões. Então, acho que é uma festa muito bonita. O público compareceu. Uma gestora maravilhosa. E o Reginaldo é merecedor. Eu não sou saudade, porque a ideia acabou. Mas, que maravilha. Como foi gostoso. Foi a minha felicidade.